Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana em que nos juntamos, em que temos este encontro com o qual já nos familiarizamos para o estudo e os comentários à lição da Escola Sabatina. Já estamos a entrar na reta final deste fascinante estudo que ocupou a nossa atenção e ainda continua a ocupar ao longo deste primeiro trimestre e, portanto, de certeza que não queremos perder as cenas finais, as revelações finais do livro para dar a consistência e a conclusão a tudo aquilo que nós vimos até agora. Mais uma vez o pastor Paulo Correia está connosco, seja bem-vindo e eu vou fazer uma oração para nós começarmos. Querido Senhor que habitas o céu, nós te queremos agradecer imenso pela feliz oportunidade, nos encontrarmos novamente e de continuarmos a estudar este deslumbrante e esclarecedor livro que tu deixaste para nós, para percebermos o tempo em que vivemos e também aquilo que está à nossa frente. Te suplicamos a tua bênção, te suplicamos o teu Santo Espírito para entender melhor aquilo que porventura possa ser mais confuso, possa ainda não estar muito esclarecido na mente de alguns. Assiste-nos nesta hora e a todos aqueles que também estão a acompanhar, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda antes de entrar no assunto, pastor, tenho aqui duas novidades para lhe dar, que não são propriamente novidades, novidades, mas eu sei que vai ficar contente por saber. Hoje é o estudo número 50 que nós estamos a fazer desta série de comentários à lição. Portanto, é um número redondo que eu quis assinalar, porque parece que ainda foi ontem que começámos com o programa, mas já atravessámos algum caminho e hoje atingimos esta marca, estamos quase no final do quarto trimestre no final do quarto trimestre em que estamos a fazer os comentários e hoje é, portanto, o programa número 50 que nós fazemos. Ou seja, faltam duas semanas para completar um ano. Ou para completar um ano, exatamente. E, portanto, à semelhança daquilo que nós já dissemos em semanas anteriores, este número e outro que eu vou mencionar a seguir, serve apenas e tudo para dar graças a Deus pela oportunidade que nos dá de deixar fazer isto. Um outro que eu queria dizer mais a quem nos assiste do que ao pastor até, é que desde que nós começámos com este assunto do livro de Apocalipse, que não é nosso, é um assunto da Escola Sabatina, é um assunto da Igreja Mundial, desde, portanto, o princípio, o fim de dezembro, quando começámos a estudar este livro, e até agora, este programa dos comentários da lição tem aproximadamente 1 milhão e 500 mil minutos assistidos e visualizados. E isto representa, estatisticamente ou matematicamente, isto representa um aumento de 400% em relação aos outros estudos anteriores. Não quer dizer que os outros estudos anteriores não eram interessantes ou não eram proveitosos. Quer dizer apenas isso, só que este estudo específico, que é muito adventista, suscita um interesse muito maior na própria Igreja e naqueles que acompanham o canal, o que nos faz muito felizes por esse motivo. E é um bom sinal, porque realmente o livro de Apocalipse é um livro que deve ser estudado e compreendido, e Deus quer que seja compreendido. Portanto, eu fico muito feliz por saber que, portanto, há muitos membros da Igreja que estão interessados nestes assuntos. Isso é uma nota muitíssimo positiva. Sim. Os comentários que nos fazem, as mensagens que nos enviam, as perguntas, também aumentaram significativamente ao longo deste tempo. Há algumas com perguntas fáceis de responder, outras com perguntas mais delicadas, para os quais, se calhar, não temos uma resposta 100% conclusiva, mas é como o pastor diz, isto demonstra que as pessoas estão a estudar. Exatamente. Isso demonstra que as pessoas estão a dedicar tempo ao livro do Apocalipse, que, como sabemos, é crítico, é decisivo, é fundamental para o tempo em que nós estamos. Assim, mais uma vez, enviamos para todos os que acompanham, os nossos cumprimentos, a nossa saudação, o nosso agradecimento, também porque, no fundo, estamos a partilhar todos juntos um assunto que não é nosso, mas que é um assunto da Bíblia e que é o que interessa acima de todas as coisas. E, já agora, Filipe, eu gostaria também de enviar um sincero agradecimento ao irmão Sérgio Oliveira, que é o diretor da TV Terceiro Anjo, porque eu sei que ele partilha também, portanto, os nossos vídeos. Tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente numa das minhas idas ao Brasil, em novembro de 2014. Portanto, muito obrigado, irmão Sérgio, e que Deus continue a abençoar o seu ministério, que é um ministério muito importante, porque a TV Terceiro Anjo já conquistou um público enorme, portanto, sobretudo dentro do meio adventista, mas eu creio que também há, portanto, telespectadores fora da igreja que veem esses programas. Portanto, no fundo, sabem, o que me dá satisfação é eu saber que há tantas pessoas a trabalhar no mesmo sentido, ou seja, no sentido de que a mensagem, uma mensagem que é tão importante para estes últimos dias, esteja a ser divulgada. E não é apenas este assunto do livro do Apocalipse, embora este seja crucial, mas muitos outros assuntos que, portanto, se relacionam também, estão a ser falados, estão a ser ligados... Espalhados como folhas de outono. Como folhas de outono. Isto é um dos sinais dos tempos, que nós deveríamos considerar, e é um sinal positivo. Ou seja, estamos a assistir ao cumprimento literal de Mateus 24, 14, quando Jesus predisse que este Evangelho do Reino seria pregado para servir de testemunho a todas as nações, e então viria ao fim. Digo-vos sinceramente, eu estou ansioso que venha esse fim, e por isso eu quero dar o meu contributo, o melhor que posso, e sei, e segundo a sabedoria que o Senhor me vai dando, para divulgar, porque temos que nos despachar, digamos assim, para difundir a mensagem, porque é na medida em que nós difundimos a mensagem, que aqueles que ouvem serão responsabilizados a ouvir a verdade, e vão ter que obrigatoriamente tomar decisões, por ou contra Deus. E quando as decisões estiverem todas tomadas, o tempo da graça terminará. Terminará. E por falar, enfim, e por falar em término do tempo da graça, nós temos uma lição que fala das sete últimas pragas. Exatamente. Que está totalmente contextualizado com o fim do tempo da graça. Exatamente. E porquê, pastor? Porque no capítulo 14, que nós estudámos na semana passada, nós falámos de acontecimentos que estão antes e depois do fim do tempo da graça. Ou seja, a pregação das mensagens angélicas está antes do fim do tempo da graça. E faz sentido ser antes, Filipe, porque aí... Há possibilidade ainda de ouvir... Há possibilidade ainda de ouvir, com certeza. Exatamente. Porque não faz sentido pregar quando já não há mais oportunidade de salvação. Quando o tempo da graça terminar, aí não vai ser mais preciso pregar o evangelho. Quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. Portanto, as três mensagens angélicas são pregadas antes do fim do tempo da graça. Mas, ainda no capítulo 14, entre os versículos 14 e 20, nós temos uma descrição que acontece depois do fim do tempo da graça, que descreve a volta de Jesus. Ou será... Eu ia fazer a pergunta, mas pode continuar, então. Eu diria que o que é descrito nos versículos 14 e 20 do capítulo 14 é o resultado prático que é obtido pela pregação das três mensagens angélicas. Ou seja, será a pregação das três mensagens angélicas, mas nós já fizemos referência a isto na lição sobre o capítulo 14, que foi da semana passada. Portanto, são precisamente as três mensagens angélicas que vão amadurecer todos aqueles que as ouvirem. Amadurecer no sentido espiritual. E vai amadurecer em dois grupos. Um grupo que ouve as mensagens aceitas porque acha que elas são verdadeiras. E são. E o Senhor os separa como trigo bom. Exatamente. E recolhe para o seu celeiro, que é a ida do povo de Deus para o Reino dos Céus. E os outros, que infelizmente são a esmagadora maioria, que rejeitam as mensagens. E o Senhor os separa para a destruição definitiva. Exatamente. Ou seja, quando terminar o tempo da graça, os dois campos estão claramente finitos. Definitos. E de uma forma inalterável. Inalterável, exatamente. Inalterável. E irreversível. Correto. E agora, nós temos aqui o capítulo 15, que introduz estas sete últimas pragas de que fala a lição. Mas não começa logo por falar das pragas em si. Pastor, apresenta um determinado grupo. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, e falamos acerca disso, é que nem todos os assuntos que são descritos no livro do Apocalipse estão exatamente num contínuo... Numa estrita ordem cronológica. ...cronológica e do próprio assunto. Porquê? Porque o versículo 1 introduz as sete pragas, mas depois do versículo 2 até ao versículo 8 não fala logo logo das pragas em si. Esta é uma das características do livro do Apocalipse, que é, portanto, como disseste muito bem, os assuntos não serem apresentados numa estrita, sublinho, estrita, ordem cronológica. Porquê? Porque João não está preocupado aqui com a cronologia em si. João está preocupado em dar ênfase àquilo que é importante. Mas é claramente visível na estrutura literária do livro do Apocalipse que, em primeiro lugar, se quer dar ênfase àquilo que é positivo. E depois o negativo é falado posteriormente. E eu penso que até é uma lição muito importante para nós. Nós, quando apresentamos a mensagem de Deus, devemos sempre apresentar, em primeiro lugar, aquilo que é positivo, aquilo que é encorajador, aquilo que é, digamos, pronto. Portanto, edificadora, encorajadora. E só depois de ter apresentado isso é que se apresenta aquilo que é visto, ou pode ser visto, como sendo negativo. Portanto, e o livro do Apocalipse dá primeiro ênfase ao que é positivo. Eu dou três exemplos. Por exemplo, quando, e já falámos nisso, mas eu vou só referir brevemente. Quando nós temos aqui a apresentação da sétima trombeta, primeiro é dado ênfase à segunda vinda de Cristo. E depois fala-se para trás dos acontecimentos, portanto, que conduziram a essa segunda vinda de Cristo. O pastor está a falar de Apocalipse 11, 15 a 19. Exatamente. Que cronologicamente tem que ser lido de 19 para 15. Exatamente. Ou seja, primeiro é apresentada a vinda de Cristo, não é? Quando diz que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Estamos paralelos com Daniel 2, 44. Exatamente. Portanto, que fala claramente da vinda de Cristo. Dos 24 anciãos que se encontram sentados no trono, diante de Deus, que se prostram, dando graças a Deus. Depois, no versículo 18, diz, na verdade as nações se enforceram. Portanto, estas nações se enforceram. Nós iremos falar aqui, portanto, na lição desta semana. Ou seja, isto precede a vinda de Cristo. Depois, o tempo determinado para serem julgados os mortos. Isto trata-se aqui, portanto, do juízo investigativo. Porquê que eu digo que é o juízo investigativo? Porque o juízo investigativo diz respeito àqueles que professaram o nome de Cristo e, portanto, muitos que serão aprovados nesse juízo. Por isso é que diz que o galardão será dado aos profetas, servos e santos. Exatamente. E os que temem o nome do Senhor. Exatamente. Que é, que depois, já vimos na semana passada, quem é que teme o nome do Senhor? Estes não são os ímpios. Claro. Estes são o povo de Deus, não é? E, finalmente, no versículo 19, diz, abriu-se então o santuário de Deus se acha no céu. Mas quando é que se abriu o santuário de Deus? 22 de outubro de 1844. De modo a poder-se ver a Arca da Aliança estar no lugar santíssimo, portanto, temos aqui uma inversão. Depois, no capítulo 14, também já referimos isso, nós temos o quê? Nós temos aqui, portanto, primeiro a apresentação dos vitoriosos, dos 144 mil, e depois é que são descritas as três mensagens angélicas que proporcionaram a vitória aos 144 mil. Ou seja, primeiro mostra-se os vitoriosos, para dar ênfase, para dar ânimo, depois da leitura do Apocalipse 13, é mesmo necessário ver certo. E depois descreve-se como é que eles chegaram lá. Exatamente. Porque eles não apenas aceitaram, mas proclamaram as três mensagens angélicas. E como é que nós sabemos que eles proclamaram? Porque já no capítulo 12, no versículo 11, diz que eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Portanto, os 144 mil não apenas aceitam as três mensagens angélicas. Eles as aceitam, as vivem e as proclamam. Ou seja, além de convertidos, são missionários também. São missionários. Aliás, o ser missionário é... É uma consequência natural de ser convertido. E é a maior prova de que a pessoa passou pela conversão. Porque a Lenno Haid tem uma frase explicando o episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó. Isto está relatado em João capítulo 4. Ele diz que cada discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Como missionário. Portanto, se a pessoa não é missionária, isso é uma prova de que a pessoa não passou por uma conversão. Pelos frutos os conhecereis, não é? Exatamente. A conversão faz a pessoa ter desejo de falar, de espalhar, de dar testemunho da verdade que trouxe alegria. Como diziam os apóstolos. Podeis fazer o que quiseres. Agora fica a calados é que não podemos. Exatamente. E agora, o terceiro exemplo que eu quero dar é precisamente este capítulo 15, que é o tema da lição desta semana, em que são apresentados primeiro os remidos e depois são apresentadas as pragas. Como que para dizer, pronto, primeiro lá está uma mensagem positiva, os remidos vitoriosos, é o que é positivo, e depois as pragas, há o que é negativo. Mas qual é a relação aqui dos remidos com as pragas? É para mostrar que esses remidos, eles escaparam ao poder das pragas, ou seja, as pragas não atingiram esses. Ok? Mas vamos ler o que diz, por exemplo... Sim. Talvez o versículo 2. O versículo 2, em diante. Vi como que o mar de vidro mexe lá de fogo e os vencedores, vencedores de quem? Da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Que já vimos nas lições anteriores. Exatamente. Ora, isto fala de um... Grupo específico. De um grupo específico. Não pode ser o grupo dos salvos de todos os tempos, nesse caso. Não, porque em épocas do passado não tiveram que vencer especificamente esta besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, isto contextualiza estes vencedores para o tempo do fim. A última geração. É a última geração. Aliás, o autor aqui na lição, e muito bem, na parte de sábado à tarde, ele diz assim, estes santos vitoriosos são os mesmos referidos como sendo os 144 mil em Apocalipse 14, 1 a 5. Tendo recusado a marca da besta, são protegidos das sete últimas pragas. Cá está. Depois, no momento da segunda vinda, os seus corpos mortais são transformados e revestidos de imortalidade. É o que Paulo refere em 1 Coríntios 15, 51, 54. E unir-se-ão aos santos ressuscitados quando Jesus via com poder e glória. Portanto, estamos aqui a falar de um grupo específico de vencedores, que são os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas de Deus. É interessante que esta expressão aqui, tendo arpas de Deus, também se aplica aos 144 mil. Porque os 144 mil, portanto, no versículo 2 diz, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que houvera como de arpistas quando tangem a sua árvore. Isso é o capítulo 14, 2. 14, 2. Portanto, este promenor, que é comum aos dois relatos, mostra que estamos a falar do mesmo grupo. Depois, no capítulo 15, versículo 3, E entoava o cântico de Moisés, serve de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Portanto, isto é a letra da música que eles cantam. Exatamente. Eles fazem menção, pastor, aqui é o cântico de Moisés. E não é por acaso. Não é por acaso, porque o cântico de Moisés foi uma celebração de um libertamento também. Exatamente. Ou seja, há um paralelismo, mas o paralelismo é claríssimo. Há um paralelismo entre a libertação que Deus faz do seu povo do Egito, literal, e a libertação que Deus fará do seu povo do Egito, digamos, simbólico. Vamos lá. No Egito as pragas caíram, mas não atingiram os servos de Deus também. Não atingiram, exatamente. Mas atingiram os outros. Mas atingiram os outros. Ok. E repara bem, nós temos aqui um paralelismo perfeito. Eu já aqui fiz menção em lições anteriores, mas vou mencionar mais uma vez. No Egito, literal, portanto, o povo de Deus estava lá, sobretudo na terra de Gozan, e o relato de algumas pragas diz que a terra de Gozan não foi atingida. Ou seja, as pragas não atingiram o povo de Deus. Os egípcios foram atingidos, mas o povo de Deus não. Então, o que é que Deus faz? Antes da libertação, as pragas caem sobre, neste caso, os ímpios, os egípcios, mas não sobre o povo de Deus. Após as pragas terem todas terminado de cair, então o povo de Deus é liberto do Egito. E ao ser libertado, ele conduz-se para onde? Ou iniciar a sua marcha para onde? Para o deserto. Para a Canaã, em direção a Canaã. Pelo deserto, claro. Pelo deserto. Tem que passar pelo deserto para chegar à Canaã, que era a terra prometida. O que é que acontecerá no tempo do fim? Antes do povo de Deus ser libertado, cairão sete pragas, e só depois do derramamento das pragas estar concluído, é que Deus libertará o seu povo, digamos, deste Egito simbólico, que é este mundo. E os conduzirá para onde? Conduzi-losá para a terra prometida, que é a Canaã Celestial. Mas antes de chegar à Canaã Celestial, tem que passar pelo deserto, e esse deserto é representado pelo tempo de angústia. E ainda acrescenta um outro detalhe. Aliás, durante o tempo de angústia, já caem as pragas. Claro, claro. Aqui há uma, digamos, uma... Uma consonância temporal. Uma sobreposição de acontecimentos. Mas o paralismo é absolutamente perfeito. Nos tempos da Bíblia, de toda a história bíblica, o povo de Deus esteve cativeiro, prisioneiro, principalmente em dois impérios, o Egito e a Babilónia. É verdade. O Egito, simbolicamente, representa a não-religiosidade, o ateísmo e tudo mais. O ateísmo. A Babilónia representa a confusão religiosa. É um sistema religioso. Mas é um sistema religioso falso. Mas aposta-te. E aqui, no contexto do livro de Apocalipse, nós podemos pensar, o povo é libertado da Babilónia. Mas no cántico, eles cantam que são libertados do Egito e da Babilónia. Exatamente. Ou seja, o povo de Deus liberta-se de todo o cativeiro que teve ao longo de todos os tempos. Sendo que este grupo específico, que atravessa os últimos momentos da história, ele, como diz aqui o texto, ele saiu vitorioso da besta, que representa essencialmente a grande Babilónia, como é evidente. Mas ao mesmo tempo, ele também é liberto de tudo aquilo que é antireligioso. Mas repara uma coisa, Filipe. Nós já vimos na semana anterior que a Babilónia é uma coligação. Ou seja, a Babilónia não é um poder que age unilateralmente. Ele está em aliança com outros poderes. E nós vimos que Babilónia representa uma coligação tripartida. Portanto, é a própria Babilónia em si, que vem descrita no capítulo 17, que se uniu, portanto, ao espiritismo, ou paganismo, e que se uniu também ao protestantismo apóstata. Mas nesse paganismo, o espiritismo, está incluído também a mentalidade egípcia, ou seja, a mentalidade secular ateia. Ou seja, a Babilónia, no tempo do fim, consegue coligar tudo aquilo que só põe a Deus. É por isso que diz que, diante da besta, toda a terra se maravilhou. Não diz apenas os cristãos, os religiosos, toda a terra se maravilhou. E a profecia de Daniel 11 lança-nos luz ao mostrar-nos que o rei do norte, que representa, portanto, Babilónia, absorverá no seu seio o rei do sul, que representa o Egito, o ateísmo, ou, por outras palavras, o Egito é que, ao ver-se derrotado, se alia com Babilónia. Ou seja, no tempo do fim, poderes que até lutaram um contra o outro, porque esta mentalidade ateia sempre lutou contra a mentalidade religiosa, mesmo a mentalidade religiosa falsa, no tempo do fim se unirá. O que é que Satanás vai fazer no tempo do fim? Vai unir todos os poderes que se opõem a Deus e ao seu povo. Ou seja, para criar uma frente comum contra o povo de Deus. Aliás, não aconteceu o mesmo com Jesus. Quando Jesus estava a aproximar do tempo da sua morte, Satanás coligou todas as forças que estavam contra Jesus, mesmo que estas forças eram opostas entre si. Por exemplo, os fariseus e os saduceus. Não se podiam uns com os outros, tinham lutas teológicas terríveis. No entanto, apareceram juntos diante de Jesus para intentar tentá-lo, como diz Mateus 16.1. É curioso, pastor, eu penso que eu já mencionei isto aqui numa lição anterior, não tenho bem a certeza se foi aqui ou noutro contexto. Há uma linha de interpretação de profecias no Islão que diz que num determinado momento no futuro... Aliás, o Estado Islâmico defende esta profecia como estando à frente para se cumprir. O Estado Islâmico é um setor fundamentalista, extremista, de um ramo do Islão, não é? Eu quase diria que falar em extremismo islâmico é um pleonasmo. Pois. Porque o islamismo em si é extremista. Pois. Porquê? Porque tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus cai num extremismo. Portanto, pode haver pessoas que vivam mais ou menos esse extremismo, mas o islamismo em si é um extremismo. E ele tem uma interpretação profética que diz que alguns no futuro, o objetivo do Islão é destruir... Desse Islão radical, deixe-me usar a expressão agora para me explicar, desse Islão radical extremista é destruir tudo o que se opõe ao Islão. nomeadamente cristianismo e judaísmo, não apenas judaísmo, como algumas pessoas pensam. Cristianismo e judaísmo. Mas a profecia diz que num determinado momento os soldados do Islão vão se unir aos cristãos, e os cristãos para eles é a Igreja Católica, basicamente, vão se unir aos cristãos para lutarem juntos contra um inimigo comum. E eu quando li aquilo a primeira vez, aliás até a uma revista do ano 2015, que é produzida pelo Estado Islâmico em inglês, e que estava lá, exatamente, a descrever isso mesmo. Podemos dizer que, em parte, essa profecia é verdadeira. Se calhar eles não sabem o quão verdadeira é, até. Exatamente. Porque, na verdade, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, a Grande Babilónia vai confederar toda a gente com um único objetivo, destruir-se o que se lhe opõe. E eu aqui tenho que recordar um texto, ela no ático, não sei onde está, mas, mais ou menos, de memória, diz que Satanás argumenta, ali estão os observadores do sábado. Se os conseguirmos destruir, a nossa vitória será completa. E ele tem razão nisso. Na verdade, ele tem razão nisso. Mas só que não vai conseguir. Só que não vai conseguir. Esse é que é o problema dele. Ellen White diz-nos no Grande Conflito que o povo de Deus no Tempo do Fim será conhecido pelo termo pejorativo, a seita dos observadores do sábado. Ou seja, aqui se mostra como o sábado é realmente uma marca identificadora. A pedra de toca, até. É. O sábado é a pedra de toca, é a marca identificadora do verdadeiro povo de Deus no Tempo do Fim. Quem tem a marca é de Deus. Quem não tem essa marca não é de Deus. Mais uma vez, aproveitando o paralelo que o pastor fez com a saída do Egito, quem tinha o sinal do sangue nas ombreiras da porta tinha a marca. E o anjo passou e não foi destruído o primogénito. Pastor, depois deste cântico, que este grupo de 144 mil, que não é, como estamos a ver aqui, como diz o autor, não é os salvos de todos os tempos, é este grupo específico que permanece vivo até à volta de Jesus, a partir do versículo 6, começa então a introduzir, mais em concreto, as sete pragas que depois vão ser derramadas e que não atingem estes aqui. E, mais uma vez, nós temos sete anjos. Ou seja, nós temos sete, que é um sinal de plenitude ou de máximo, e temos anjos que são mensageiros, que são enviados por Deus. Mais uma vez, pastor, isto é um juízo da parte de Deus. É da parte de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Exatamente. O próprio Deus é que sai, não apenas para defender os seus, porque impede que as pragas os atinjam, mas para começar, digamos assim, a dar a justa retribuição àqueles que o rejeitaram e que não quiseram saber da sua salvação. Exatamente. Estas pragas, portanto, são, como disseste muito bem, juízos de Deus. E são os juízos finais de Deus, ou seja, são os últimos. Aliás, a última frase do cântico dos 144 mil diz, porque os teus juízos são manifestos. Exatamente. Ou seja, eles são praticados, podemos vê-los, não é? Eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento, porque quando nós falámos na lição sete das sete trombetas, nós referimos, aliás, de acordo até com o que diz o trimensário, e quanto a mim corretamente, que as trombetas referem-se a juízo de Deus, porque trombeta está sempre associada a juízo. Quer dizer, não sempre, eu talvez na altura não tenha enfatizado bem isso, mas em determinados contextos, em contextos de, portanto, de juízo, as trombetas são o indicador de que o juízo está iminente. As trombetas que precederam a queda de Jericó. O Yom Kippur, que era anunciado. Era anunciado com trombetas. E no próprio dia em que o dia das expiações era anunciado com trombetas, havia a festa das trombetas, nos dez dias precedentes que anunciavam o juízo. Portanto, as trombetas estão ligadas, portanto, ao juízo. As trombetas, as sete trombetas de que fala o livro do Apocalipse, nós entendemos, muitos eruditos entendem, como sendo juízos de Deus, também, mas são juízos parciais de Deus que foram acontecendo ao longo da história. Pois bem, existem algumas pessoas que contestam esta interpretação e que dizem que as trombetas são precisamente as sete últimas pragas. Ora, nós estamos a falar, no contexto desta lição, das sete últimas pragas. E eu gostaria, mais uma vez, de deixar aqui bem claro que, embora as trombetas tenham um conteúdo que é muito semelhante, isso é factual, portanto, e contra factos não há argumentos, o teor das trombetas, ou seja, o conteúdo, a linguagem associada às trombetas, é muito semelhante à linguagem das pragas. Razão pela qual alguns são levados a crer que as trombetas e as pragas são a mesma coisa. Pois bem, eu defendo, e o autor da lição também defende, que não são a mesma coisa. Tem um ponto comum, são juízos de Deus. As trombetas são juízos de Deus, as pragas são juízos de Deus. Mas enquanto que as pragas são os últimos juízos de Deus, as trombetas foram juízos de Deus parciais ao longo dos séculos. Agora, há quem se sirva de uma citação de Ellen White, que vem neste livro, Eventos Finais. Eu gostaria de comentar esta citação, que vem, portanto, em Eventos Finais, na página 205, e que diz o seguinte, em Eventos Finais, no início do capítulo 17, cujo título é As Sete Últimas Pragas e os Ímpios, e diz assim, portanto, página 205, diz assim, Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Suará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da Terra. Portanto, isto foi extraído de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Ora bem, aqui, quando nós lemos isto, claramente diz que soará uma trombeta após a outra, ou seja, há uma sequência. Depois diz, uma taça após a outra será derramada também sucessivamente. Ora bem, taça, imediatamente nós associamos taça com pragas. Ou seja, aqui, este texto de Ellen White dá claramente a entender que a trombeta, as trombetas e as taças estão associadas. Até porque no capítulo 16, versículo 1, diz, Ide, e derramai sobre a Terra as sete taças da ira de Deus. Exatamente. Isto é o âmbito das pragas que estão derramadas. Agora, se nós entendermos o que é que trombetas significam, nós entenderemos que quando ela diz aqui, soará uma trombeta após a outra, esta trombeta é usada no sentido simbólico para anunciar que vêm juízos de Deus. E que juízos são esses? São os juízos manifestados pelas taças. Seriam mesmo de dizer praga após praga, taça após taça. Ou seja, a trombeta após trombeta vem anunciar, portanto, vem em juízo. E olhem que o juízo não é fraco. E depois é feito o anúncio, trombeta após trombeta, seguindo-se ao anúncio, o derramamento da taça após taça. Exatamente. Agora, estas trombetas aqui mencionadas, uma trombeta após a outra, estas trombetas não são as mesmas trombetas mencionadas no livro de Apocalipse. No capítulo 8, 9 e depois no 11. Aí estamos a falar de trombetas específicas que anunciam juízo de Deus também, num termo específico. Aqui estas trombetas anunciam apenas juízo. Estas trombetas aqui referidas na página 205 de Eventos Finais, não são as pragas finais. E reparem, e porquê que eu digo isto? Alguém dirá, então, mas a Helena White associa as trombetas aos juízos. É verdade. Mas, não é menos verdade que a mesma Helena White subscreve, como nós já deixámos isso bem claro, a interpretação de Josias Litsch, que coloca, por exemplo, a sexta trombeta a terminar em 1840. Então, tínhamos a Helena White, que é uma profetisa inspirada, como nós acreditamos, a contradizer-se. Ora, os profetas não se contradizem, porque Deus não se contradiz, e se é Deus que revela a verdade aos seus profetas, os profetas não se podem contradizer. Então, punhamos Helena White a contradizer-se consigo própria. Não pode ser. Então, se não pode ser, estas trombetas, a conclusão lógica é, estas trombetas, estão aqui indicadas, e corretamente, porque são anunciadoras dos juízos, das taças, que aí vem, que são as pragas. Mas estas trombetas aqui referidas, não são sublinho, não são as trombetas referidas no livro de Apópolis. Por exemplo, acerca da segunda vinda de Jesus, também diz que soará uma trombeta, não é? Exatamente. E porquê? E agora, qual que a trombeta é que é? São outras que não têm a ver com estas que estão aqui. Exatamente. Exatamente. Bom, aí até podia-se dizer que era a sétima trombeta, porque a sétima trombeta era a terra. Mas não estas das sete pragas, por exemplo. Não estas, exatamente. Já são outras. Há um outro argumento, pastor, que é usado? Isto é como, deixem-me até, reparem, nós temos que ser muito cuidadosos na interpretação, porque, reparem, por exemplo, se eu falar, por exemplo, de Enoque, quem foi Enoque? Bom, uns dirão que foi um descendente de Sétimo. O sétimo depois de Adão. O sétimo depois de Adão. Mas também se pode dizer que Enoque foi um descendente de Caim. Porquê? Porque tinha o mesmo nome. Ou seja, o facto de se usar o mesmo termo, não quer dizer que esse termo signifique só uma coisa. Quer dizer, pode ter vários significados. Portanto, nós encontramos o nome de Enoque, aliás, até foi o nome da primeira cidade, portanto, da história humana, Génesis capítulo 4 e versículo 17, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome do seu filho, e alguns poderão pensar, mas este Enoque era filho de Caim? Não. Este Enoque era um filho de Caim, sim. Mas havia outro Enoque, que é mencionado, portanto, no capítulo 5, ou seja, no capítulo a seguir, onde diz, portanto, no versículo 18, Gered viveu 162 anos e gerou a Enoque. São dois homens diferentes. Dois homens diferentes. Tem o mesmo nome, mas são duas pessoas diferentes. Ou seja, o facto de se usar o termo trombeta, aqui, não quer dizer que se estejas a referir aos mesmos acontecimentos descritos pelas trombetas. São, é o mesmo termo, mas para descrever acontecimentos diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Amos são juízos de Deus. Claro, claro. Ok? Há um argumento que me foi apresentado algumas semanas atrás que é o seguinte, pastor, e eu creio que também é facilmente explicado. O capítulo 8 de Apocalipse começa com a abertura do sétimo selo e o versículo 2 começa a introduzir as sete trombetas e alguém me diz, está a ver, irmão? As sete trombetas aparecem depois da abertura do sétimo selo. O pastor explicou aqui no início que o Apocalipse não está necessariamente escrito em ordem cronológica. Há bocadinho de dizer isso mesmo. Exatamente. Mas ainda tem outro detalhe aqui. É que João, quando redigiu o Apocalipse, não foi ele que dividiu em capítulos e em versículos. Ele escreveu de uma ponta à outra. Exato. A divisão foi posterior e na grande maioria dos casos a divisão ajuda a dividir histórias, assuntos e tudo mais. Agora, se porventura vamos entender que no versículo 2 as sete trombetas tocam após o versículo 1 em que é aberto o sétimo selo, cronologicamente falando, então estamos com um problema. Isso quer dizer que todos os selos têm que, ser abertos depois das sete igrejas também. Exatamente. E a sétima igreja que estamos hoje é a de Laodiceia. A Tonha nem sequer abriu o primeiro selo. Exatamente. Está tudo em ordem cronológica. O que é que acontece? Nós temos a história das sete igrejas ao longo do tempo, que é a história espiritual da igreja. Exato. E depois João volta lá atrás para explicar os sete selos. Que é a história mas sob uma outra perspetiva. Da igreja. E depois quando termina em 8.1 o sétimo selo que descreve a volta de Jesus, volta lá atrás no tempo para explicar desde o tempo da igreja primitiva até ao fim o juízo de Deus na figura das sete trombetas. E esses juízos são sobre os inimigos do povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus. E que às vezes também atinge o próprio povo de Deus para o despertar mas isso é mais a linguagem dos selos. Ou seja, a história das sete igrejas a história dos sete selos e a história das sete trombetas são diferentes perspetivas de ver o mesmo período da história. Porque reparem nós podemos falar da história sobre diferentes perspetivas. E portanto quer as igrejas as sete igrejas os sete selos as sete trombetas são diferentes perspetivas sobre o mesmo período histórico. Isto para mim é absolutamente claro. E portanto este soará trombeta após trombeta que ela no Aito fala e bem refere-se ao anúncio do derramamento das sete pragas que é a lição desta semana. São os juízos finais. Que são simbolicamente e literalmente eventos diferentes das sete trombetas dos capítulos oito, nove e onze que nós vimos algumas semanas atrás. Volto a enfatizar tem alguém comum? Tem. Ambos. Ambas. Portanto quer as sete trombetas de Apocalipse quer as pragas são juízos de Deus mais são juízos semelhantes. Qual é a diferença? É que enquanto uns são juízos ao longo da história os outros são juízos finais mais estes são juízos parciais estes são juízos digamos que afetam quase toda portanto a humanidade. Embora aqui na lição de segunda e muito bem o autor refere aqui portanto que as primeiras quatro pragas não são universais caso contrário os habitantes da terra seriam totalmente exterminados ou seja portanto há aqui também um certo paralelismo com as trombetas porque as trombetas também eram digamos parciais por exemplo quando fala da primeira trombeta em Apocalipse oito sete diz assim foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde não foi tudo foi só a terça parte portanto são juízos parciais também os juízos finais não são universais conforme diz aqui portanto ela é no ar no grande conflito então se calhar podemos falar um pouco acerca destas pragas pastor podemos falar exatamente para percebermos já agora apenas quero destacar que nos versículos sete e oito deixa perfeitamente claro porque é que surgem estas taças ou seja esgotando-se o tempo da graça terminou a paciência de Deus para com pecado e pecadores e os seus últimos juízos começam a bater sobre a terra é verdade que alguém dirá mas então Deus não fará o último juízo depois do milénio quando destruir pecado e pecadores esse será definitivamente o último juízo sobre a terra em que pecado e pecadores são destruídos para todo o sempre agora logo após o final do tempo da graça esta ira a ira de Deus é essencialmente contra o pecado não é contra o pecador agora quando o pecador insiste em permanecer no pecado então aí Deus não tem alternativa eu uso uma expressão para dizer o juízo de Deus é contra o pecado exatamente mas como o pecador está tão associado ao pecado ao ser destruído o pecado ele apanha por tabela que não era essa vontade de Deus não era a vontade de Deus agora esgotamos as possibilidades todas Jesus até disse que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos ou seja originalmente o fogo do inferno só foi preparado para o diabo e os seus anjos não era da vontade de Deus que seres humanos fossem destruídos nesse fogo que destruiria os rebeldes que criaram a rebelião no céu agora o que é que acontece muitos seres humanos vão ser realmente destruídos nesse fogo eterno fogo eterno nas suas consequências não na sua duração já vimos isso também mas isso no fundo é porque escolheram aquele lado escolheram aquele lado portanto identificaram-se de tal modo com o diabo e os seus anjos que sofrem o mesmo destino que eles isso de uma forma muito simplista podemos dizer assim uma pessoa que chega aos seus 70 80 anos depois de ter passado uma vida inteira a fumar e a fumar muito não vai ter muita razão de queixa se lhe aparecer um cancro num pulmão por exemplo está a colher a justa entre aspas consequência ou a normal consequência dos seus atos anteriores exatamente repara uma outra imagem se eu por exemplo na minha vida tiver o pecado mas pela graça de Deus eu tirar esse pecado de mim isto pode ser comparado por exemplo a umas vestes as vestes pecaminosas eu pela graça de Deus eu retiro essas vestes e as ponho de parte quando o Senhor manifestar a sua ira sobre o pecado essas vestes pegam fogo mas como essas vestes estão fora de mim eu não pego fogo porque estou separado das vestes as vestes estão a arder o pecado está a arder mas como eu estou longe dessas vestes eu não ardo agora aqueles que não quiseram tirar essas vestes isto é uma imagem atenção aqueles que não quiseram tirar essas vestes quando as vestes pegam fogo obviamente que eles também queimam apanham por tabela nós vemos isso é esta a imagem portanto Deus não quer o mal das pessoas mas as pessoas acabam por receber sobre as suas cabeças o próprio mal que elas engendraram eu acho que podemos perceber isso logo no versículo 2 do capítulo 16 já agora o versículo 1 diz que há uma voz que sai do templo uma grande voz que dá uma ordem aos sete anjos para derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus e o versículo 2 diz e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens mas que homens os que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem isto para confirmar aqui o que nós já dissemos anteriormente sobre quem é que caem estas pragas eu gosto muito de um texto já o li aqui mas volto a ler o salmo 94 e o versículo 23 diz assim sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá ou seja Deus apenas é justo no sentido de retribuir dar fazer cair sobre eles aquilo que eles próprios fabricaram ou seja o mal que alimentaram há um ditado em Portugal que diz cada um deita-se na cama que faz exatamente é isso mesmo e depois diz o senhor nosso Deus os exterminará no capítulo 9 de salmos e nos versículos 15 e 16 diz assim afundam-se as nações na cova que fizeram no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé fez-se conhecido o senhor pelo juízo que executa enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos exatamente é uma boa descrição com muita antecedência disto que vai acontecer pois é claramente mais à frente por exemplo quando nós vemos por exemplo que as pragas por exemplo a segunda e a terceira pragas podemos ler versículo 3 derramou o segundo a sua taça no mar e se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar versículo 4 derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue e depois ouve-se uma voz do anjo no versículo 5 então ouviu o anjo das águas dizendo tu és justo tu que és e que eras o santo pois julgaste estas coisas e porquê que o anjo clama ao ver essa desgraça das pragas abaterem sobre os ímpios porquê que ele clama a dar louvor a Deus por ele ser justo e ele agora dá a explicação versículo 6 porquanto derramaram sangue de santos e de profetas também sangue lhes tens dado a beber são dignos disso ou seja porquê que o anjo clama que Deus é justo estas pessoas gostavam gostavam tanto de sangue tanto de sangue tanto de sangue que matavam as pessoas agora o senhor é como diz tu gostas tanto de sangue então toma lá sangue com fartura para te fartares à vontade pastor isto é a justiça de Deus é uma justiça retributiva ou seja estas pessoas gostavam de sangue pois bem aí tem sangue agora para se consolarem à vontade então vamos lá ver Amá preparou uma forca para Amá é que morreu lá no capítulo 6 Daniel os ministros do rei prepararam uma cova dos leões para Daniel e eles é que foram para lá e aqui temos o mesmo princípio gostavam de derramar o sangue dos santos e quem defende os santos vem e obriga-os a derramar o sangue e obriga-os a tomar sangue ou seja para onde é que eles se virem não encontram água potável encontram sangue por todo lado ou seja Deus castiga na mesma medida da culpa é exatamente é o princípio anunciado por Paulo Deus justifica a pessoa na mesma medida da justiça de Cristo isso e culpa os ímpios na mesma medida da culpa deles é exatamente então Deus é justo e por isso é que o anjo canta isto perfeitamente justo aliás uma das coisas que me atrai imenso no caráter de Deus é a sua justiça eu não conseguiria ter amor por Deus se Deus não fosse justo mas isto eu falo de coração mesmo portanto uma das coisas que me fascina mesmo no caráter de Deus é a sua justiça portanto ele é justo porque a justiça é algo que nós todos sentimos que merece ser feita quando o mal quando o mal está a espalhar-se quem é que não sente quando vê um indivíduo cometer um crime terrível quem é que não sente que esse indivíduo precisa de pagar pelo mal que fez isto está cá no nosso ADN e portanto nós sentimos que a justiça deve ser feita e Deus felizmente é esse juiz que vai portanto fazer justiça e justiça pura e perfeita e íntegra o pastor leu que no versículo 5 e 6 há este anjo que dizia que o Senhor é justo e para não deixar dúvidas no versículo 7 diz e ouvi outro portanto não era o mesmo outro do altar que dizia na verdade ó Senhor Deus Todo-Poderoso verdadeiros e justos são os teus juízes ou seja o outro reforça o que ele disse ou seja é para não deixar dúvida nenhuma agora eu quero fazer uma pergunta que alguém deve estar a perguntar pastor nos versículos 8 e 9 portanto o pastor já leu já lemos a primeira segunda e terceira praga nos versículos 8 e 9 aparece a quarta em que o sol foi-lhe permitido que abrazasse os homens com fogo e a pergunta é esta pastor o mar vai literalmente transformar-se em sangue os homens vão morrer literalmente queimados pelo sol ou isto é tudo figurativo que está aqui não eu creio que há aqui muita literalidade nestes relatos e como é que como é que nós podemos afirmar que há aqui literalidade não fossem as pragas que caíram no Egito e que nós sabemos porque são factos históricos que foram literais e nós talvez tivéssemos dificuldade em concluir que estas pragas são literais mas estas pragas digamos tem como que um pano de fundo e esse pano de fundo são as 10 pragas que caíram no Egito foram todas elas literais não foram simbólicas foram literais mas eu agora fiz o propósito para passar uma rasteira ao pastor já sabe porquê porque a seguir mas espera aí eu ainda não respondi completamente repara assim como nós já vimos já agora eu não referi mas também há aqui justiça na primeira praga porque o que é que o que é que será a primeira praga são diz aqui na minha versão úlceras malignas e perniciosas eles identificaram-se tanto com uma marca que foi a marca da besta que agora olha essa marca os marcou e os marcou com úlceras e ridicularizavam a marca dos santos que era o sábado exatamente e portanto agora toma lá que agora agora vem o que é que a marca lhe está a fazer neles próprios e depois eles já andam cheios de comexões inquietos com essas úlceras malignas e perniciosas etc aqui outra versão fala portanto em portanto em outra expressão que agora não encontro aqui não importa e portanto eles já estão a sofrer o efeito dessa primeira praga depois aparece a segunda praga portanto o mar transformar-se em sangue depois a terceira praga o rio e as fontes das águas transformam-se em sangue repara aqui eles não podem beber água eles ficam cheios de sede e agora para piorar as coisas ainda o sol começa a abrazar então quer dizer começa a abrazar pessoas que estão cheias de sede estás a ver isto a piorar e portanto eles aqui ficam loucos não é agora aqui algo muito interessante que é retributivo também todos aqueles que receberam a marca da besta de certo modo eram adoradores do sol porque a marca da besta baseia-se no culto ao deus sol já desde lá atrás até agora nada de novo nada de novo mas só que é intensificado no tempo do fim porque quando se diz que se deve adorar o domingo o domingo que é conhecido até na língua inglesa e na língua alemã como sendo o dia do sol portanto estes adoradores da besta eram adoradores do sol então agora aí tem o sol agora o vosso deus que toma conta de vós então o vosso deus era tão bom vocês gostavam tanto do vosso deus olha como o vosso deus agora vos está a queimar então o vosso deus afinal não é a vossa ou seja já faz lembrar Elias pode ser que o mal esteja cansado ou dormir exatamente onde é que está o vosso deus deus está aqui a mostrar a estas pessoas que afinal mostrar que o que eles tinham como sendo um deus afinal esse deus está-lhes a fazer mal então em vez de lhes fazer bem está a fazer mal mas o é que essas pessoas diz aqui no versículo 9 com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfomaram o nome de deus que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória ou seja nem a sentirem que aquele deus que adoraram portanto não os protege mas antes os maltrata nem assim eles se arrependem bom também faço aqui um parênteses pois eu ia dizer isso pastor eles também não se podem arrepender porque o espírito santo já se retirou porque diz aqui no capítulo 15.8 diz que ninguém podia entrar no templo portanto já acabou o tempo da graça já ninguém tem acesso à mediação o espírito santo foi retirado dos ímpios e só o espírito santo é que pode produzir o arrepentimento com certeza com certeza Romanos 2.4 Paulo diz ou ignoras que a bondade de Deus ou a benignidade de Deus é que te conduz ao arrependimento portanto a não ser que o espírito santo trabalhe em nós nós não conseguimos produzir arrependimento por nós mesmos o arrependimento é um fruto do espírito é um trabalho do espírito santo ora como o espírito santo já foi retirado não há não há arrependimento não há simplesmente não se pode arrependir mas a minha pergunta que eu estava a passar a rasteira propositadamente pastor é que depois no âmbito da quinta e da sexta praga nomeadamente na sexta que eu quero enfatizar um pouco que fala da seca do rio Eufragio mas deixa-me ainda falar da quinta ainda vai falar da quinta quando diz aqui portanto ramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta bom sejamos claros que trono da besta é este portanto é o sítio a partir do qual a besta exerce todo o seu poder e autoridade pois bem já vimos que a Babilónia tendo fim é uma coligação sendo que essa coligação é dominada pela besta esta besta é Roma portanto eu imagino não consigo ver de outra maneira que esta 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 quinta praga aliás cai sobre o próprio Vaticano ok e agora reparem sendo que o Vaticano foi a sede a partir da qual saiu digamos as trevas do erro pois bem são agora trevas que vão cair sobre o trono da besta ou seja eles gostaram tanto das trevas que agora o Senhor dá-lhes trevas para eles se alimentarem das trevas mais um juízo retributivo vou tentar ajudar para fortalecer um pouco o que o pastor está a dizer no versículo 11 diz que por causa dessa praga sobre a igreja romana ou a sede da igreja romana versículo 11 diz e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu ora isto faz-me lembrar o que é Apocalipse capítulo 13 e versículo 1 fala em nome de blasfémia isso quando nós falamos acerca da besta que sobe do mar e a descrevemos nós percebemos que há uma característica especial desta besta que é blasfemar contra o nome de Deus e aqui está mais uma vez uma referência a esse tipo de comportamento apontando para quê? para a igreja romana justamente como o pastor disse agora esta quinta praga vai inverter a situação ou seja quando aqueles que apoiavam Babilónia vão ver que a própria Babilónia está atingida no próprio coração alguma coisa não está bem alguma coisa não está bem os nossos planos não estão exatamente conforme o provisto e portanto aqui os ímpios vão abrir os olhos digamos assim vão perceber mas perceber de forma racional clara vão perceber que afinal eles estão totalmente enganados porque o sistema que eles supunham que os poderia proteger afinal esse sistema não só não os protege como apanha em cheio digamos aqui um juízo então eles aqui acordam e dizem fomos enganados já agora pastor apenas para tentar contextualizar um bocadinho melhor nós temos a grande Babilónia liderada pela igreja romana que congrega quase 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 todo o mundo à sua volta a única o único grupo que não consegue congregar é a seita dos observadores do sábado exatamente e o raciocínio é lógico então estão aqui os grandes líderes espirituais do mundo inteiro não me digam que estamos todos enganados e aquele grupinho é que tem razão exatamente e agora aqui com esta cena então mas quer dizer nós já estamos a ver desgraças a abaterem-se e agora abatem-se sobre os grandes líderes espirituais que nós temos e aquele grupo dos observadores do sábado ninguém pode tocar neles então isto está tudo ao contrário do que aquilo que nós esperávamos exatamente e vai ser isso que vai induzir aqueles que até aqui apoiaram Babilónia a retirar-lhes o apoio isso é o âmbito da sexta praga e então já entramos no âmbito da sexta praga porque o secamento simbólico do Eufrates ah ah espera já vamos explicar isto em detalhe porque a imagem do Eufrates do rio Eufrates ela não está aqui por acaso ela faz-nos recordar a Babilónia histórica do tempo Daniel do tempo Daniel em que um reino literal tinha uma capital literal também chamada Babilónia e por essa capital literal passava um rio literal que era o rio Eufrates tudo ali era literal mas tudo agora aqui no livro de Apocalipse no tempo do fim é simbólico ok mas assim como repare agora no paralismo Filipe repara bem o que é que permitiu a queda de Babilónia o que permitiu a queda de Babilónia foi o secamento do rio Eufrates ou seja e como é que isso aconteceu já agora isso tinha sido profetizado e nós encontramos isso por exemplo em em Isaías exatamente Isaías capítulo 44 e versículo 27 eu quero mostrar estes textos Isaías capítulo 44 e versículo 27 porque é assim o autor faz aqui referência muito bem a um antigo historiador chamado Heródoto eu vou ler aqui na lição de terça 12 de março diz assim segundo o antigo historiador Heródoto na noite em que o rei Belshazzar e os seus oficiais faziam uma festa os persas desviaram Eufrates e entraram em Babilónia pelo leito do rio tomando a cidade de surpresa isto é histórico isto é factual um historiador portanto Heródoto creio que era grego portanto referiu isto ok e portanto mas no entanto há indicações na Bíblia que vão para vão apontam nessa direção portanto Isaías 44 427 diz assim que digo é Deus a falar que digo à profundeza das águas seca-te e eu secarei os teus rios que digo de Ciro ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz que digo também de Jerusalém será edificada e do tempo será fundado então é o próprio Deus ou seja Ciro teve esta ideia de desviar o curso do rio Eufrates para poder secar o leito e as tropas entrarem por baixo das muralhas porque por cima era impossível exatamente é assim não havia muralhas porque o rio se calhar o rio aí não podia passar o que é que os babilónicos tinham construído bom não vem aqui mas o mesmo historiador diz que a entrada quando o rio entrava na cidade portanto havia muralha muralha até uma margem depois a muralha seguia na outra margem no rio o que é que havia havia uma ponte um tipo de ponte e da ponte saiam umas grados de ferro que eles punham até ao leito do rio de modo que quem quisesse entrar a nadar não podia e a água passava pelo meio das grados sem problema nenhum e as grados estavam lá para defender quem quisesse mergulhar e entrar só que segundo Daniel 5 na noite em que os medopersas tomaram de assalto Babilónia eles estavam em grande festa e a festa era tão grande o banquete era tão grande que eles estavam todos bêbados e os guardas tinham levando levantado aquelas grades e não as baixaram ora quando o rio baixou o leito do rio baixou ficou o caminho aberto estava o caminho aberto repara isto é o que é descrito mas mesmo que eles não tivessem mesmo que as grades estivessem lá era fácil chegarem lá e com serras cortarem as grades e arrombavam e bom seja como for eles entraram porque o leito do rio desceu ou seja o secamento do rio literal conduziu à queda de Babilónia pois bem figurativamente falando ou simbolicamente falando o secamento do rio oufratos agora tudo linguagem simbólica vai preceder o que? a queda de Babilónia e já agora pastor o império medopérsia estava ao oriente da Babilónia e diz aqui no versículo 12 o tal simbolismo que o pastor está a dizer que o rio secou-se para quê? para que se preparasse o caminho dos reis do oriente mais uma vez o mesmo paralelo entre uma história e outra e mais foi o secamento do rio ofratos que permitiu a queda de Babilónia e foi a queda de Babilónia que permitiu a libertação do povo de Deus para o povo de Deus retornar à sua terra no tempo do fim será o secamento do rio ofratos que permitirá que Babilónia caia e quando Babilónia caia isso permite o livramento do povo de Deus para ir para a sua terra para a canaã celestial e porquê que eu quis enfatizar isso e eu disse que estava a pregar aqui uma rasteira ao pastor porque este secamento do rio ofratos ele é entendido literalmente pelos dispensacionalistas ou seja vamos resumir aqui rapidamente o que é que o dispensacionalismo entende neste contexto aqui o verdadeiro rio ofratos que existe lá no Oriente Médio no Médio Oriente ele vai secar e depois de secar há uma série de potências mundiais que se vão reunir ali à volta e eles mencionam especificamente os chineses os japoneses e os russos e vão travar contra os judeus e os americanos a última grande batalha do Armagedon que é descrita depois a seguir e que será literalmente no Val de Israel exatamente e é portanto o Val de Megiddo e portanto eu já vi um vídeo de um pastor americano que está lá literalmente na zona a ver quando é que o leito começa a baixar quando o leito começar a baixar ele sabe que vai acontecer aquilo ou seja pastor o que me está a dizer é que as primeiras pragas a descrição que está aqui são literais mas depois esta aqui em particular do Eufrates ela tem que ser simbólica forçosamente é exato lá está nós temos que perceber pelo contexto olha eu nunca mais me esqueço quando eu era aluno de teologia eu tive um professor de língua hebraica que ele era mesmo judeu ele dizia uma regra fundamental para nós interpretarmos uma palavra é olhar para o seu contexto ou seja uma palavra pode ter um significado num contexto e ter outro significado num outro contexto ou seja não se pode pegar numa palavra e dizer que aquela palavra tem o mesmo sentido para todos os contextos o contexto é que dá o significado à palavra por exemplo na língua portuguesa e qualquer língua é assim repara se eu disser por exemplo olha eu ouvi uma piada olha foi tão grande e eu ia morrendo a rir é evidente quando eu digo aqui ia morrendo a rir ninguém vai interpretar que eu tive emprego de vida claro quer dizer que eu estava a rir tanto que estava em perigo de vida portanto isto é uma é uma expressão ou seja o contexto ajuda-me a compreender que aí o verbo morrer está emprego no sentido figurativo é um exagero para descrever que riu muito riu muito exatamente e podia multiplicar os exemplos claro pois bem o contexto mostra o que é que significado é que devemos dar e aqui quando nós chegamos à sexta praga e vemos aqui Babilónia referida Eufrato sucamente isto é muita os reis que vêm do Oriente como foi a Medo-Pérsia isto é muita coincidência demasiada é demasiada coincidência o que é que isto nos faz imediatamente apelar para a Babilónia histórica e através do que aconteceu na Babilónia histórica tirarmos lições para o tempo do fim até porque no versículo 13 nós temos novamente simbolismo e da boca do dragão vai aparecer um dragão real mesmo lá naquele lugar não isto é um simbolismo que nos ajuda a explicar algo que faço aqui uma pergunta pastor apesar de tudo isto no versículo 13 nós vemos que Satanás não desiste ainda assim exato porque ele ainda continua com as suas estratégias apesar de tudo aquilo e até das próprias pessoas do mundo já começarem a perceber que há ali um engano gigantesco e monumental ele não desiste ainda assim ainda continua na sua luta mas deixa-me ainda mencionar dois textos mais em Jeremias no capítulo 51 no versículo 13 diz assim ó tu que habitas sobre muitas águas rica de tesouros chegou o teu fim a medida da tua avareza aqui era uma profecia contra a Babilónia histórica literal e portanto diz ó tu que habitas sobre muitas águas sabem que esta esta descrição de Babilónia está assentada sobre muitas águas mostra que ela estava toda arrogante toda satisfeita e por uma razão muito simples reparem antigamente uma das coisas que as pessoas mais temiam é que as muralhas que envolviam as cidades e que eram supostamente feitas supostamente não realmente feitas para a segurança pois bem essa segurança podia voltar-se contra elas é que quando havia um cerco as muralhas eram um problema porquê? porque as pessoas ficavam lá presas e enclausuradas dentro da cidade e a cidade depois ia diminuindo os seus recursos alimentares e quando estivessem a zero duas uma ou morriam à fome ou então se rendiam às forças inimigas diz o que aconteceu em Jerusalém no ano 70 por exemplo e no ano 586 também antes de Cristo ora bem Babilónia ela como que ria-se dos seus inimigos por dizer assim quem é que pode agora vir conquistar-nos? vão querer privar-nos de alimentos? nós temos aqui um rio que passa aqui por dentro água não nos falta cultivámos a nossa terra com esse rio cultivavam terrenos que havia dentro da cidade portanto tinham alimento sempre ou seja estavam garantidos contra a queda nunca imaginaram é que o rio pudesse ser desviado ou seja o secamento do rio Fratos tem aqui um valor importantíssimo e então por isso é que também no capítulo 50 de Jeremias e nos versículos 38 no versículo 38 diz assim a espada virá sobre as suas águas e estas secarão estão a ver? ou seja a ideia que passou pelo general Ciro não veio da cabeça dele foi Deus que incutiu essa ideia aliás uma vez eu li num texto de Ellen White que mais tarde Daniel quando ele teve contacto com Ciro ele foi-lhe mostrar as profecias de Isaías e quando Ciro viu que aquilo que ele tinha imaginado afinal já tinha sido profetizado 150 anos antes dele nascer e Deus tinha-lhe dado o nome antes dele nascer até Ciro ficou boquiaberto não pode ser coincidência não pode ser e aí ele temeu ao Senhor e por isso é que Deus vai poder usar Ciro e Ciro vai ter um papel muito importante na libertação do povo de Deus de Babilónia isto realmente se vê como Deus trabalha na história o pastor disse há pouco que a Babilónia lá no tempo de Daniel no tempo de Nabucodonosor e os outros jactava-se e sentava-se sou rica não tenho falta nenhuma ninguém nos poderá destruir e depois foi só desviar o curso do rio ela foi destruída no capítulo 13 no capítulo 13 sobre a besta que sobe do mar e no versículo 4 diz quem é semelhante à besta quem poderá batalhar contra ela ou seja o mundo inteiro olha isto é indestrutível este poder e afinal de contas e a Babilónia mística do tempo do fim ou espiritual ela alardeia digamos mas quem é que não nos apoia claro reparem Babilónia recebe o apoio de poderes políticos de poderes económicos da maior potência política do mundo e militar também exatamente recebe não toda a terra se maravilha diante da besta todos os poderes sejam políticos económicos financeiros culturais tudo apoia e Roma pensa assim uau quem é que me poderá destruir claro quem poderá batalhar contra ela mas afinal só que vai haver o secamento é pois é e porquê que vai haver o secamento porque aqueles que apoiam Babilónia vão retirar o apoio e vão retirar o apoio porquê porque eles entretanto eles veem que a praga caiu lá sobre o próprio trono da besta e eles dizem não não aqui qualquer coisa não está a jogar bem e então eles retiram o seu apoio ao retirar o apoio e Babilónia cai já agora isto é depois de Miguel se levantar para defender os seus ou seja quando Miguel se levanta para defender os seus a Babilónia não tem que se a ver com os observadores do sábado tem que se a ver com o próprio Deus exatamente embora essa expressão de Daniel 12 1 se refira ao tempo em que Daniel se levanta que é logo no início do tempo da angústia ou seja no final do tempo da graça que é quando começam depois a cair a sede de pragas agora há aqui um pormenor muito interessante o decreto de morte que vem referido em Apocalipse 13 porquê que ele surge? porque os imos ficam furiosos quando a primeira praga lhes cai e qual é o raciocínio que eles fazem? o mesmo que o rei Acabe fez no seu tempo quando ele pensou que a seca que durou 3 anos e meio que guiu sobre o reino de Israel era devido a quem? quem é que ele era? é Elias é Elias é Elias é que era o perturbador de Israel supostamente o perturbador de Israel mas quando Elias apareceu a segunda vez na presença de Acabe ele disse és tu o perturbador de Israel? ele respondeu também logo no mesmo tom mas o que o pastor está a dizer é que o raciocínio de Acabe é se eu conseguir eliminar o perturbador de Israel a seca acaba a seca acaba e no fim dos tempos se conseguirem eliminar a odiada seita dos observadores o sábado a ira de Deus desaparece e conseguimos acabar com essas pragas é exatamente isso é esse raciocínio só que as pragas para já não conseguem destruir os observadores o sábado e atenção porquê que eles fazem esse raciocínio que é um raciocínio errado? porque estão embebedados pelo vinho de Babilónia e o Espírito Santo já não trabalha neles são espíritos satânicos portanto mas a mente deles foi formatada para pensar dessa forma eles estavam mal mas achavam que os estavam bem e que estavam mal ou seja trocam tudo e alguém poderá dizer assim mas diante destas evidências todas Satanás ainda vai conseguir enganar eu respondo desta maneira veremos no final do Apocalipse que mesmo quando a Santa Cidade desce do céu e não há dúvida nenhuma de quem é que é o rei e todas as coisas ainda assim Satanás conseguirá arregimentar alguns para tentar assaltar a cidade alguns ou quase todos quase toda a multidão dos ímpios dos ímpios claro dos ímpios e aqui e aqui repara agora só que no contexto das sete últimas pragas o que é que acontece eles estão enganados na primeira parte mas depois da quinta cair então aí eles mudam digamos de ideias quer dizer mudam de ideias eles não se convertem porque repara bem mas começam-se a perceber que alguma coisa não está bem ali no versículo 11 portanto que se refere à quinta praga diz assim blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras ou seja eles mudam de ideias mas essa mudança de ideias não significa necessariamente que eles estão arrependidos aliás não há aqui arrependimento como já vimos e nem pode haver mas de qualquer modo a forma como eles percepcionam Babilónia muda e por isso eles retiram o seu apoio ao retirarem o apoio Babilónia cai e acontece depois das sextas e sétima praga aliás a sexta praga é uma preparação para a sétima porque Babilónia só cai na sétima praga não cai na sexta a sexta prepara o caminho ou seja com o secamento do rio Eufrados prepara o caminho para Babilónia cair porque quando as pessoas retiram o apoio a Babilónia então aí é que ela cai e ao cair divide-se em três ou seja nas suas partes constituintes conforme diz portanto o versículo 19 a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilónia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira muito bem agora pastor eu tinha introduzido há pouco o versículo 13 do capítulo 16 que mostra que Satanás verdadeiramente não desiste porque diz que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vir-se sair três espíritos imundos semelhantes a raza versículo 14 porque são espíritos de demónios que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso ou seja Satanás tem aqui uma estratégia de recurso vê que a sua ferramenta número um a grande Babilónia está a começar a perder prestígio está a começar a perder a credibilidade e ele vai juntar mas diz aqui que vai ao encontro dos reis da terra ou seja de quem manda de quem tem poder sobre os outros para ao não conseguir arregimentar o mundo inteiro vai tentar lidar com os líderes para esses influenciarem depois os outros é isso mesmo é isso mesmo agora embora esta linguagem seja uma linguagem da sexta praga nós já podemos ver hoje indícios que preparam isto esta movimentação está em curso ou seja não atingimos estamos longe de atingir o clímax do que vem aqui descrito mas o clímax não acontece assim de um momento para o outro ou seja o diabo já está a preparar as coisas no sentido de ser atingido este clímax agora o que é que está a ser olha o que nós vemos hoje em dia no mundo é que cada vez mais repara nações que estavam separadas devido às suas próprias características civilizações diferentes culturas diferentes cada um vivia no seu cantinho o que é que estamos a ver hoje no mundo o mundo a unir-se alguém chama isso o multiculturalismo é o multiculturalismo estão a haver no campo económico e financeiro fusões até se fala em mega fusões já para não falar na União Europeia exatamente ou seja corporações de nações corporações de culturas enfim o mundo está cada vez mais próximo exatamente o ecumenismo o ecumenismo portanto as religiões a juntarem-se todas portanto isto são pronúncios de que estamos aí nesta direção ok portanto é no mundo religioso é no mundo político é no mundo social é no mundo cultural tudo 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 aliás com os meios que temos hoje à nossa disposição que vão ser usados por Deus para a difusão do Evangelho Eterno também vão ser usados pelos poderes do inimigo para juntar as pessoas entre si a facilidade das viagens hoje em dia das viagens aéreas onde é que se imaginava aqui há uns anos atrás poder-se viajar com a facilidade como se viaja hoje quer dizer hoje em menos de 24 horas estamos do outro lado do mundo em menos de 24 horas antigamente para ir de barco quer dizer eram meses de viagens não é eu com 5 anos fiz uma viagem de Moçambique a Portugal não é e foram 3 semanas no mar não é com as paragens que havia alguns portos depois de regresso outras 3 semanas pois bem muitos anos mais tarde fiz a mesma viagem de Maputo agora para Lisboa foram 10 horas e meia reparem tudo isto está a amadurecer o mundo a juntar o mundo e o que é que está a acontecer o povo de Deus vai se juntando cada vez mais pela influência do trabalho do Espírito Santo e aí essa união será uma união verdadeira legítima baseada em princípios e valores e em doutrinas e baseada na verdade com certeza santificam-os na verdade a tua palavra é a verdade orou Jesus ao Pai pelo seu povo mas os ímpios embora não estejam verdadeiramente unidos eles vão ter uma união estratégica entre eles assim como fariseus e saduceus não estavam no mesmo pensamento mas uniram-se porque tinham um propósito em comum de ser contra Cristo assim por isso é que diz naquele texto em Apocalipse 17 e no versículo e no versículo 13 diz tem este um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem ou seja eles estão unidos num ideal e esse ideal é lutar contra o povo de Deus porque é Satanás que inculca esse pensamento nas pessoas pastor o final do versículo 14 diz que portanto que estes espíritos de demónios que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso há aqui uma alusão à vinda de Jesus neste texto ou que dia de grande batalha contra o Deus Todo-Poderoso é este sim aqui refere-se portanto à segunda vinda de Cristo o que podemos deduzir que Satanás tenta lutar contra Cristo até ao último momento ele nunca vai desistir aliás aqui vem aqui não é propriamente a descrição da batalha do Armagedon embora fale aqui do Armagedon e é o único texto na Bíblia e no livro de Apocalipse em que o termo Armagedon é mencionado o Armagedon é mencionado no capítulo 19 também no capítulo 17 portanto é feita referência à preparação para o Armagedon mas no capítulo 19 Cristo ao vir simbolicamente montado num cavalo branco aí é que diz aí portanto no capítulo 19 e no versículo 15 diz assim sai da sua boca da boca de quem? versículo 11 viu o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue e pleja com justiça os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito ninguém conhece não ele mesmo está vestido com um mantinto de sangue o seu nome se chama o verbo de Deus quem é o verbo de Deus? segundo o mesmo João que escreveu a pessoa de Jesus em João 1 a 3 o verbo de Deus é o próprio Cristo que se fez carne no versículo 14 habitou entre nós e agora diz sai da sua boca portanto da boca de Cristo uma espada afiada claro que isto é a linguagem figurada para com ela ferir as nações e ele mesmo a regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus todo poderoso linguagem que já conhecemos da Apocalipse 14 versículos 17 a 20 depois diz tem no seu mante e na sua coxa o nome inscrito o rei dos reis e o senhor dos senhores depois diz então havia um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que vão pelo meio do céu vindo reuni-vos para a grande ceia de Deus para comais carnes de reis carnes de comandantes carnes de poderosos carnes de cavalos e seus cavaleiros carnes de todos quer livres quer escravos tanto pequenos como grandes ou seja quando o senhor puser todos no lagar da sua ira linguagem figurada vai haver muita carne para comer então esta ordem dada às aves do céu olha banqueteem-se à vontade porque há muita carne para comer então aqui quem é que é claramente o vencedor quem é claramente o vencedor é Cristo portanto e o seu exército que vem para libertar o seu povo portanto as forças do mal coligadas intentaram desferir um golpe mortal sobre o povo de Deus só que esse golpe virou-se contra eles próprios porque Deus veio defender exatamente pastor no versículo 15 diz eis que venho como ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas eis que venho como ladrão bom isto os evangelhos também já usam esta expressão para se referir ao dia da volta de Jesus o ladrão é alguém que vem sem o dono da casa estar apercebido vem de surpresa e vem apanhar mas uma coisa a vinda de Cristo é apenas ela é portanto como disseste muito bem ela é percepcionada como sendo um ladrão ou seja é um acontecimento inesperado é um acontecimento surpresa mas só o será para os ímpios pois é é exatamente aí que eu ia introduzir e como é que nós sabemos o apóstolo Paulo dá-nos a resposta em 1ª de Salonicentos capítulo 5 porque lá ele diz isto 1ª de Salonicentos capítulo 5 e nos versículos 3 a 5 lemos assim quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vêm as dores de parto a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão ou seja aqui temos o elemento surpresa a mulher também que está para dar à luz ela nunca sabe quando é que vão surgir pode ser a qualquer momento pode ser a qualquer momento portanto as dores nunca vêm ela sabe que vai vir mas nunca sabe exatamente quando é que o momento certo portanto a imagem é essa agora no versículo 4 repara o que é que Paulo diz aqui 1ª de Salonicentos 5 4 mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa ou seja o povo de Deus não é apanhado de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas portanto claramente quem é que é apanhado de surpresa por este evento que é visto como um ladrão são os ímpios e que ímpios aqueles ímpios que intentam formar aquela coligação contra o povo de Deus e o senhor vem para defender o seu povo contra eles mas há um outro há uma outra mensagem muito importante que vem lá no nesse versículo 15 que é a seguinte que é portanto bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes repara porque é que é bem-aventurado aquele que vigia porque aquele que vigia sabe quando é que o senhor está para vir está atento e mais ele vigia não só os acontecimentos mas vigia também as suas vestes ou seja para não corromper a dádiva da salvação que ele já recebeu é aquela imagem que vem em Apocalipse 3.11 conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa ok Apocalipse capítulo 13 eu vou ler mesmo o versículo todo que diz assim venho sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa ou seja eu não tenho que ganhar a salvação a salvação é-me dada como uma graça ok agora o que é que eu tenho que fazer eu tenho que conservar aquilo que me foi dado para que ninguém me roube portanto é essa ideia que vem aqui bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha e aqui é uma clara referência à Génesis 3 quando Adão e Eva ficaram nus e é interessante é interessante no relato de Génesis 3 um detalhe interessante quando o senhor confronta Abrão desculpem Adão ele pergunta Adão porquê que te escondeste e ele diz por ti vergonha porque estava nu bom mas na realidade Adão não estava totalmente nu porque ele tinha-se coberto com folhas de figueira não tinha era a roupa que Deus lhe tinha dado e ele tinha perdido exatamente ou seja a nudez a que Adão faz referência não é tanto uma nudez física é uma nudez espiritual ou seja aquelas vestes de luz com que o senhor os tinha coberto foi-se dissipou-se depois de Adão ter pecado é interessante que não foi depois de Eva ter pecado foi só depois de Adão o que mostra que Adão era o líder havia uma ordem ali havia sim senhor e portanto só depois do líder ter capitulado é que a glória do senhor se afastou e portanto dos dois exatamente e portanto Adão quando ele se sentiu nu ele sentiu-se nu porque a sua consciência estava culpada e ele não tinha mais a cobertura divina portanto ali ele tinha coberto com folhas de figueira mas essas folhas de figueira não cobriram a sua nudez espiritual e esta nudez que aqui fala o versículo 15 é essa nudez agora como é que nós podemos evitar de estar-nos da nudez espiritual é conservar a tal justiça de Cristo nos foi imputada como uma graça portanto se eu conservar essa justiça de Cristo aí eu não vou estar nu ou seja o senhor vem como ladrão mas para não sermos apanhados despercebidos tem o resto do versículo 15 que explica as condições para estarmos atentos e estarmos preparados quando ele vier ou seja aqueles que adoram a besta recebem o seu sinal e tudo mais esses estão impreparados porque não guardaram as suas vestes e porque estão espiritualmente nus diante de Deus alguns nem nunca estiveram nunca estiveram exatamente esse é um grupo mas há outros que tiveram e que as perderam exatamente o que é pior ainda o que é pior ainda o pastor vou-lhe pedir para em breves minutos falar aqui um pouco acerca do Armagedon nós já falámos isto há uns 3 trimestres atrás se não estou em erro quando foi aquele estudo sobre a preparação para o tempo do fim mas isto da batalha do Armagedon ela aparece aqui e isto é também no âmbito do dispensacionalismo isto é motivo de confusões enormes há quem entenda que conforme eu disse há pouco no âmbito do secamento do Eufrates que isto é mesmo uma batalha que vai ocorrer num vale em Israel entre exércitos literais batalha essa que depois precipita outros acontecimentos que na verdade não vão nunca acontecer qual é esta confusão aqui o que é na verdade a batalha do Armagedon bom o autor diz aqui portanto e muito bem portanto que portanto na lição de quinta-feira quinta-feira quatorze quatorze de março a montanha de Meguido é aparentemente uma alusão ao Monte Carmel que se ergue acima do Val no estado localizado a antiga cidade o Monte Carmel foi o local de um dos mais importantes confrontos na história de Israel entre o verdadeiro profeta Deus neste caso Elias e os falsos profetas de Baal este confronto respondeu à pergunta quem é o Deus verdadeiro o fogo que veio do céu demonstrou que o Senhor era o único Deus verdadeiro e o único devia ser adorado embora a questão espiritual de batalha do Armagedon vamos obedecer a Deus ou aos homens seja decidida antes de as pragas caírem aqueles que ficam do lado do dragão da besta e do falso profeta serão então totalmente controlados pelo diabo como aconteceu com Judas o que levou à crucificação de Cristo e depois mais à frente ele diz assim o Armagedon não é uma batalha militar entre nações a ser travada a alguros no Médio Oriente mas sim uma batalha espiritual global em que Cristo enfrenta decisivamente as forças das trevas conforme já referi há bocadinho e o resultado será semelhante ao do Carmelo mas à escala mundial com o triunfo final de Deus sobre as forças das trevas ora bem esta interpretação está corretíssima aliás houve um dos nossos pioneiros de nome Uriah Smith que ele interpretava portanto o Armagedon de forma muito literal e houve um confronto eu tenho um livro que foi escrito por um autor há uns anos atrás e ele mostrou as controvérsias que houve entre o pastor Uriah Smith que até teve um papel muito relevante na história da nossa igreja ele foi editor da revista Signs of the Times Sinais dos Tempos durante muitos anos ele foi um dos delegados à famosa conferência de Minneapolis em 1888 mas entre ele e o pastor Tiago White que era o marido de Ellen White havia divergências da opinião infelizmente para a nossa igreja nessa altura a maior parte das pessoas dispusou o ponto de vista do pastor Uriah Smith em detrimento do ponto de vista do pastor Tiago White pois bem esse tempo está envolvido porque hoje a esmagadora maioria para não dizer todos os teólogos pastores etc nós compreendemos que afinal o pastor Tiago White estava certo e o pastor Uriah Smith não estava certo agora ainda existem digamos os velhos do rostelo os riquícios e agora aqui eu tenho que explicar essa expressão para aqueles que não são portugueses porque a expressão velhos do rostelo são os saudosistas bom esta também é uma palavra muito portuguesa não sei se no Brasil existe esta palavra o que é que são os saudosistas aqueles têm saudade de por alguma razão estão presos ao passado estão presos ao passado e então há alguns que estão presos ao passado e estão presos aos pontos de vista do pastor Uriah Smith que está mais do que provado que ele não tinha razão nesse ponto de vista aliás faço aqui um parênteses para dizer que alguns até aconselham um livro do pastor Uriah Smith sobre as profecias de Daniel e Apocalipse embora Helen White tenha subscrito esse livro e tenha recomendado esse livro isso não significa ao contrário do que muitos hoje pensam que Helen White subscreveu tudo o que lá estava escrito nesse livro aliás Helen White ela tentou evitar esta controvérsia que havia entre o marido e o pastor Uriah Smith e eu posso compreender porquê em primeiro lugar porque a sua sensibilidade feminina certamente não apunha à vontade digamos a entrar ali numa controvérsia onde dois homens estavam portanto metidos e um deles era o marido e um deles era o marido quer dizer ficava-lhe mal como senhor a estar ali a defender a posição quer dizer o que é que o Uriah Smith iria pensar se Helen White intervisse ora Helen White está a intervir não para defender a verdade mas para defender o marido seria a leitura que ele erroneamente faria então Helen White mostrou-se neutra ou seja não quis interferir mas claramente Helen White subscrevia a posição do marido não é e portanto dizer que Helen White subscrevia totalmente o ponto de vista do Uriah Smith é um erro crasso portanto isso deve ser descartado totalmente mas estava eu a dizer que existem os saudosistas os saudosistas hoje ainda e portanto existem pessoas no nosso meio hoje alguns até pastores que tentaram ressuscitar o ponto de vista do pastor Uriah Smith e portanto tentam chamar a atenção para os acontecimentos no Médio Oriente ou seja é uma forma literal de ver o Armagedom que é a mesma forma literal que os chamados evangélicos dispensacionalistas subscrevem portanto nós Adventistas do Sétimo Dia eu quero deixar isso muito claro e aqui não estou só a apresentar uma posição minha quer dizer também é minha porque é aquilo que eu verdadeiramente subscrevo e há muitos anos que eu tenho esta esta convicção e isto para mim é botão armado quer dizer é concreto é firma mas é também a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia portanto o Armagedom não é uma batalha literal não é uma batalha militar isto é pontacente isto aqui não há dúvidas nenhumas a batalha do Armagedom é uma batalha espiritual portanto entre dois campos espirituais o campo do povo de Deus por um lado e o campo oposto que tenta fazer uma uma luta contra estes tentando destruir mas o povo de Deus no tempo do fim nós sabemos está espalhado em pequenos grupos quando termina o tempo da graça eles vão para as montanhas para as cavernas etc estão em pequenos grupos só que vai haver uma tentativa dos ímpios de executar o decreto morte que eles fizeram logo no início da queda das pragas porque disseram como há um bocadinho referiste muito bem as pragas são o resultado de Deus estar estar irado irado porque nem todos lhe obedecem e eles acham que eles é que estão a obedecer a Deus porque respeitam o seu dia de repouso etc ou seja invertem totalmente as coisas então o decreto de morte é promulgado no início do tempo de angústia ou seja quando a primeira praga digamos assim cai ali é promulgado o decreto de morte mas o tempo de execução desse decreto já vai para o fim e quando os ímpios estão a querer executar o decreto de morte ou seja eles estão a ir ao encontro dos vários grupos que constituem o povo Deus espalhados pela terra isto será portanto um objetivo global e a pergunta por se há mas como é que eles saberão onde é que estão esses grupos pois bem através dos satélites etc poderão descobrir facilmente alguma maneira mas ela é não há de dar-nos a entender que quando os ímpios e é uma imagem que está entranhada na mente desde que eu li isto e que nunca mais saiu da minha mente os ímpios são empurrados pelas forças do mal ou seja os anjos de satanás põem-se atrás dos ímpios como que é empurrá-los mas os anjos de Deus põem-se à frente do povo de Deus a protegê-los e ela diz que anjos magníficos em poder estão ali a defender o povo de Deus e é impossível que qualquer ímpio atravesse essa barriga e as espadas partireciam como palha exatamente e aí repara os salvos não veem os anjos mas sabem que eles lá estão e portanto estão e protegem portanto esses justos e então chegamos ao tempo da sétima praga que está a partir do versículo 17 e no versículo aposto talvez eu vá ler do 17 ao 21 porque vamos comentar no global isto que está aqui 17 a 21 de Apocalipse 16 e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu do trono dizendo está feito e houve vozes e trovões e relâmpagos e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sob a terra tal foi este tão grande terremoto versículo 19 e a grande cidade fendeu-se em três partes e as cidades das nações caíram e da grande Babilónia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira e toda a ilha fugiu e os montes não se encontraram ou não se acharam versículo 21 e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva pedras aproximadamente do peso de um talento isto significa 34 quilos qualquer coisa muito bem portanto metade do peso de uma pessoa vamos dizer assim e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva porque a sua praga era muito grande eu gostaria como disse de comentar aqui no global isto é mesmo 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 no limite antes da volta de Jesus e eu gostaria de nós já explicámos aqui antes pastor a semana passada eu até referi a este terremoto como sendo simbólico sim porque a Babilónia que é dividida por este terremoto também é uma Babilónia simbólica e ela se divide nas suas partes constituintes no entanto na altura eu não referi mas a hipótese de um terremoto literal não está de toda excluída o que é que eu penso e agora aqui eu talvez componha melhor aquilo que eu disse na semana passada o terremoto que leva à queda de Babilónia é um terremoto simbólico mas isso não quer dizer que depois não haja um terremoto literal mas não é o literal que produz a queda de Babilónia e tu tens aí um texto que pode ajudar a compreender isso aliás porque se a Babilónia é um poder espiritual não pode ser derrubado por pedras a cair exatamente como é evidente agora as pedras a cair pode ser um simbolismo qualquer da queda também da Babilónia porque também cai mas a Babilónia cai por motivos religiosos isso e não necessariamente por motivos geológicos vamos dizer assim certo agora o que é que eu queria ler aqui pastor um pouco antes da volta de Jesus há aqui um dia qualquer que não sabemos ao certo qual é que é um dia marcante o que é que acontece e já falamos isto anteriormente vamos apenas resumir numa linha para contextualizar o que vou ler a seguir um pouco antes alguns dias antes da volta de Jesus dá-se o livramento do povo de Deus porquê que se dá um livramento porque há um dia em que os ímpios pensavam que iam acabar com os observadores do sábado por outras palavras iriam executar o decreto de morte anteriormente promulgado o decreto de morte vai dizer que no dia X pode ser executado e os ímpios pensavam que nesse dia X iriam cair sobre a presa digamos os observadores santo para o destruir nesse mesmo dia é dia de livramento é dia de livramento aliás isto repercute ou é decalcado da história que encontramos no livro de Esther exatamente isso mesmo porque no livro de Esther nós temos um decreto de morte que é promulgado contra o povo de Deus da época que era o povo judeu e depois é interessante que desde o dia da promulgação até o dia em que deveria ser executado passaram 11 meses no dia em que o decreto deveria ser executado é dia de libertação para o povo judeu então temos este isso mesmo este paralelo este paralelo este paralismo para o tempo do fim isso mesmo no dia em que o decreto de morte iria ser executado vai ser um dia de livramento para o povo de Deus isso mesmo e o que é que provoca o livramento esse livramento é consubstanciado e eu vou ler aqui um texto de Ellen White já agora dizer que neste mesmo dia há a ressurreição especial ou a ressurreição parcial que nós já falámos anteriormente em que aqueles que morreram na esperança da mensagem do terceiro anjo se juntam aos que atravessaram vivos o tempo de angústia e a irmã White descreve este dia assim está em manuscrito 291 ela diz a voz de Deus é ouvida no céu declarando o dia e a hora da vinda de Jesus estabelecendo conserto eterno com o seu povo e como é que esta voz de Deus se pronuncia irmão White descreve semelhantes as trondos do mais forte trovão suas palavras ecoam pela terra inteira claro porque à volta de toda a terra há povo de Deus para ouvir o dia e a hora da volta de Jesus porque eles contam-se entre os salvos aliás por falar que o povo de Deus está em todo o lado aqui no eventos finais página 223 diz quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhe retirar a proteção do governo abandonando-se aos que lhe desejam a destruição o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos como a Flórnia tinha dito habitando nos lugares mais desertos e solitários muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas e mais à frente diz aqui na página 224 de eventos finais o povo de Deus nesse tempo não está todo ele num só lugar eles se encontram em grupos diferentes e em todas as partes da terra e serão provados individualmente não em grupos cada um terá de resistir à prova por si mesmo e depois diz a fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo mas eles estão em grupos espalhados por toda a terra e isso tem consistência tem consistência com aquilo que Herma White escreveu aqui esta expressão que eu li que diz suas palavras ecoam pela terra inteira que é onde eles estão para ser ouvido por todos os grupos isso mesmo e Herma White diz que essas palavras são semelhantes a estrondos do mais forte trovão e este versículo 18 que nós lemos diz que houve vozes e trovões e relâmpagos mas dizem algo mais eu vou ler primeiro o que diz Herma White e falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo proferia uma sentença e então silenciava enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra mais uma vez faz de conta que a voz de Deus dá a volta à terra toda para a gente faz de conta não é mesmo assim ecoa ecoa pela terra toda o Israel de Deus estamos a falar dos salvos 144 mil sim Israel de Deus não é por acaso essa expressão aí muito bem permanecia aqui já com os da ressurreição especial que acordam nesse dia certamente para ouvir de hora da volta de Jesus permanecia com os olhos fixos para cima ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e agora veja bem pastor e ressoavam pela terra como os trondos do mais forte trovão e depois conclui dizendo os santos vivos em número 144 mil reconheceram e entenderam a voz entenderam para eles a mensagem foi eles entenderam o que é que eles ouviram ouviram a voz dizendo o dia e a hora da volta de Jesus eles perceberam tudo claramente ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terramoto ou terramoto e aqui diz que houve vozes trovões relâmpagos e houve um grande terramoto qual nunca houve desde que há homens sobre a terra a voz de Deus dá a volta ao mundo inteiro há um terramoto no mundo inteiro e depois diz tal foi este grande terramoto para os ímpios aquilo é a terra a tremer como se fosse um terramoto exatamente a sensação que eles têm o mundo inteiro está-se a partir todos está a abanar por todos os lados a voz de Deus poderosa é um alívio é um livramento é um consolo para os salvos porque ouvem olha já sabemos quando é que Jesus vai voltar porque estamos a anunciar o dia mas a mesma voz de Deus que é um consolo para os 144 mil é um terror para os perdidos é um terror para os perdidos e é isso que os faz desagregar completamente com certeza portanto esse terramoto é um terramoto digamos simbólico que desagrega os ímpios agora volta a dizer isso não quer dizer que depois não haja um terramoto literal porque aqui o texto no versículo 20 diz todas as ilhas fugiram e os mondes não foram achados eu já li aqui aquele texto de Andão 1 diz que os mondes estão todos a tremer e por isso é que os ímpios dizem cair sobre nós ou seja não cair num sítio qualquer cair sobre nós ou seja mas o que faz cair Babilónia que é um poder espiritual não é o terramoto literal isto fique bem claro é o terramoto provocado pela voz de Deus que anuncia portanto a hora e a vinda dessa vida essa voz de Deus anunciando justamente com aquele terramoto é como se fosse a ratificação da derrota da Babilónia exatamente e ali quer dizer se até ali este momento pastor vai ser o maior drama de todos os tempos e a maior glória de todos os tempos ao mesmo tempo é um contraste total para aquela seita dos odiados observadores do sábado é um dia glorioso espantoso em que eles confirmam que o senhor está do lado deles já tem já tem algumas provas disso porque estão no meio do deserto e não falta comida e água mas para aqueles que já se começaram a perceber antes como o pastor disse que afinal parece que não estão do lado certo e foram enganados no maior logro de todos os tempos aqui dá-se a confirmação aqui definitivamente então se Deus está do nosso lado e eles é que estão protegidos nós não os conseguimos destruir isto são cenas dramáticas e são as últimas cenas que precipitam a volta de Jesus exatamente 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 muito bem bom nós pastor falta apenas falar do 21 já agora para terminar quando diz que sobre os homens caiu uma grande saraiva pedras aproximadamente um peso de talento que foi aquilo que o pastor disse porque é que eu quero ainda destacar este 21 apesar de tudo isto qual é o comportamento insistente e persistente dos ímpios e os homens blasfomaram de Deus por causa da praga da sara eles estão mesmo zangados com Deus não há a volta a dar agora agora alguém poderá perguntar Deus tentou tudo 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 para os salvar sim o comportamento deles durante este tempo porque isto é um comportamento sem Deus isto é um comportamento sem Deus e quem é que fica a controlá-los são os espíritos de demónios que nós vimos antes os espíritos de demónios levam a um único comportamento a blasfemar contra Deus ou seja eles refletem a imagem que aceitaram exatamente porque a imagem que aceitaram da besta de Apocalipse 13 conforme nós já vimos anteriormente por exemplo no versículo 4 abriu a sua boca em blasfemas contra Deus pela blasfemar do seu nome aceitaram aquela imagem moldaram o seu caráter àquela imagem e mesmo quando já tudo está perdido continuam a refletir esse mesmo comportamento ou seja não há forma de os mudar porque são incorrigíveis não são incorrigíveis fica aqui bem claro e portanto Deus só vai destruir pessoas que são absolutamente incorrigíveis porque não quiseram usando da sua livre vontade das suas capacidades intelectuais eles não quiseram portanto aceitar a proposta de Deus portanto isto também deita por terra deita por terra aquela ideia de que Deus vai destruir aqueles que se encontrem com um defeitozinho e tal não, não, não Deus vai destruir aqueles que são relutantes aqueles que fizeram as suas escolhas bem decididas e que não querem portanto sair dessa porque aqueles que tiveram o defeitozinho e se quiseram converter o Senhor os salvará com toda a certeza o Senhor os salva e o Senhor pela sua graça limpa e uma outra citação que vem aqui página 226 que diz assim portanto a experiência de Jacó durante aquela noite de luto e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo e mais à frente ela diz isto é uma citação do grande conflito página 620 no tempo de angústia se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia seriam vencidos o desespero suprimir-lhes ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento mas ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição da sua indignidade nunca vão deixar de ter esta profunda intuição da sua indignidade porque eles reconhecem que a graça é que os salvou não possuem falta oculta para revelar ou seja eles confessaram tudo seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo não os podem trazer à lembrança isto é absolutamente fascinante ou seja Deus tudo fará na mente dos seus santos para que eles possam ficar com a sua mente bem firme e não se deixem não fiquem abalados pela angústia que eles vão passar que portanto está chamada a angústia de Jacó porque é uma experiência muito semelhante à de Jacó mas eles não serão abalados porque tudo o que havia para confessar eles confessaram os seus pecados foram todos apagados e o senhor está mesmo a ponto de vir cá a buscá-los exatamente pastor estou ansioso pela próxima semana em que vamos entrar em detalhes para perceber como é que cai e porque é que cai esta Babilónia que no fundo é um complemento àquilo que nós nós hoje analisamos em detalhe os capítulos 15 e 16 a próxima semana iremos analisar os capítulos 17 e 18 vou pedir ao pastor para terminar com a oração muito bem senhor nosso Deus nosso bom pai muitíssimo obrigado senhor pela tua maravilhosa revelação ó senhor quão bom é nós termos conhecimento destes acontecimentos que irão ter lugar antes da tua segunda vinda gloriosa quão bom é saber senhor que tu és um Deus fabuloso maravilhoso que estará sempre com o teu povo até à consumação dos séculos senhor muito obrigado porque tu és a nossa rocha a nossa fortaleza em tempo de angústia e muito obrigado senhor porque os ímpios por muitos planos que possam imaginar contra o teu povo eles serão derrotados ó senhor muito obrigado pela vitória que nós sabemos pela fé que será nossa obrigado senhor por tudo preparares para a nossa vitória e para a nossa salvação eterna ajuda-nos senhor a rendermos sempre louvor e glórias ao teu nome e a não largarmos nunca a tua mão mas que nós possamos senhor manter-nos firmes em ti para que assim possamos ter a certeza da vitória e ajuda-nos senhor pela tua graça a nos recordarmos de todas as nossas falhas para as confessarmos em momento oportuno para que quando terminar o tempo da graça possamos estar tranquilos porque não há nenhum pecado a confessar porque tudo foi confessado no seu devido tempo ajuda-nos pois senhor livre-nos todo o mal pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus o nosso salvador e senhor amém nós voltamos na próxima semana para mais um estudo até mais para mais um estudo